A CIDADE NO BRASIL 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 que acertarem, porque aquela gente aspira e es porta-los e até um ano e eu deixarei para cercar uma primavera. Mudaram a escala mudaram a escala em dani por primavera cercar e também me vou arriscar com um sostre ordinário para o teu comentário te digo que eu vou afirmar que há de montar um escenari e ninguém há de callar c tem